Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caminho Aldo, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é sub-zero do Sharyu e Alanyos aqui. Exatamente, rapaz, estamos aqui de volta com a nossa seriezinha de gameplay de Shaolin Monks aqui, mais um videozinho, mais um episódio, agora vamos atrás de Reptulio, depois do nosso último episódio, se vocês assistirem, a gente enfrentou as três bosses, na verdade, Kitana, Milena e Jade. E eu queria agradecer de antemão a galera do último vídeo aí que falou, gente, vocês estão cheios de XP, compra a habilidade dos personagens. E realmente, a gente comprou as habilidades, a gente nem sabia, mano, a gente nem está lembrando isso não. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado de coração. Agora vocês vão ter habilidades novas aqui dentro dos combos, né, Alanyos? Exatamente. O Caio sabia, eu não sabia. O Caio tinha esquecido. É, eu não lembrava, mano, eu não lembrava. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora lá para esse gameplayzinho, Alanyos, que agora nós vamos fazer o encontro delicioso com o Reptulio, fazer ele engolir o próprio ácido, entendeu? Para ele poder deixar de ser trouxa. Toma aqui agora, rapaz. Aí, ó, agora a gente quebra as estátuas, mano. O que é que é essa, rapaz? Que é o chute poderoso lá, ó. Puf! Uau! Então, Raiden, eu já estou sabendo. Coitado da Alany, deixa eu deixar ele quebrar uma estátua. Vai lá, Alanyos. Eu tentei, aí ele reclamou. Vai lá. Vai lá. O quê? Vai lá. Viu? Não, dá o soco com bolinha. Aí, ó. Sacou? Entendi. Você tem que só apertar a bolinha. Ele estava R2 para a Interactive, eu falei, deve ser R2, né? Esse Raiden, eu não sei porque ele está explicando esse trem para a gente, pô. A gente já sabe, Raiden. Olha, a gente tem que voltar, eu acho, agora para a Academia, para a gente ir lá para o Reptile, não é? Ou não? Vamos ver. Eu não, eu... É, eu esqueci. O que é isso, mano? Você está sentindo com o quê, Sub-Zero? Eu escutei o barulho ali. Ah lá. Ah, tá aí, ó. O Reptile, ele estava ali, né, estrategicamente posicionado para poder chamar a atenção. Hum, ficou bravinho, esse Liu Kang, não é a minha namorada não, tá? Seu danado. Ué, vocês estão pisando no mundo aí, gente, que isso? Alá, 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 alá. Meu Deus, velho. Alguém avisa eles que não tinha chão ali. É? Mano, que esses Johnny Cage ficam só olhando para os caras sem falar nada, mano? Tipo, podia dar uma dica, né? Avisar qualquer coisa. Ô, gente, não é vocês quem vai testar os golpes novos? Opa. Nossa. Malandro. Tomei um relâmpago na boca ali que... Eu vi. Ai, meu Deus do céu. O cara me agarrou, mano. Não entendi o que aconteceu. Tô perdido. Ai. Não, mano. Pera aí. Opa. Toma. Socão aí você. Socão de fogo. Nossa senhora, irmão. Só no Sharyugi. Ali não tem como subir agora. Aqui não tem nada. Ei. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui a gente não foi ainda não. Não? Acho que não. O que foi aqui? É esse portal aqui que é do outro? Então, o outro que a gente foi formava escadinha. Esse aqui forma escadinha? Forma. Só que a gente tem que matar primeiro esses caras. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui agora. Aí, ó. Living Forest. Ah, vai se fuder, mano. Tudo igual a essa porra, velho. Agora, finalmente, a gente achou o lugar onde a gente tem que ir pra poder enfrentar o Reptile e atrasar dele. Tipo, de 20 minutos. Nossa, meu pai trouxe mandioca frita aqui. Tá louco, fi. Meu Deus do céu, não. Teve que rolar um corte aqui, ué. Dá não. O vídeo inteiro procurando o lugar do Reptile é foda. Eu ainda estou tentando fazer sentido do que a Kitana nos disse. Você vê Reptile? Não. Você checa lá. Check over there. Hã? Ué? Então, beleza. E o Check over there, então os dois estão indo junto. Tá bom, meu. E o Check over there. E os dois estão indo junto. Ah, meu Deus. A árvore ali, mano. Olha. É, tem que mandar os caras lá pra comprar a árvore e comer, mano. Pra poder abrir a passagem ali, ó. Tem que esperar a bichinha abrir a boca. Safada. Abre a boca aí, ô Pilantra. Tá com sal aqui, ó. A gente botou um salzinho pra você. Aí, ó. Boa. Boa. Pô, eu acho que já comeu o suficiente, né? Não, acho que ainda não. Ah, lugar errado. Ah, agora foi. Olha lá. Ó, a parada do... Eita, caralho. Logo explode. É, o bicho explode. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Sacanagem, hein? Era pra ele ter congelado antes de te bater. Tem mais um, então. Sobe. Bom, beleza. Nossa, que difícil isso aqui. Aqui, acho que não tem nada não, viu, mano? Eita, porra. Bora. Eu acho que... Pode voltar pra cá, ó. Eu acho que tem umas plantinhas aqui que acabaram descendo aqui, ó. Aqui, ó. Esses bichos aqui viram... Eles revivem. Tem umas estátuas dessas. Nossa, esses bichos são muito chatos, irmão. Ai, ai, oi, oi. Oh, shit. Gente, ó. Nossa senhora. Mano, eu não consegui acertar um. Nossa senhora, mas eles são chatos mesmo, viu, mano? Meu Deus, que bichado, meu Deus do céu. Você vê? Eu não consigo fazer meus negócios com esse bichado. Qual que é o meu botar, Kai? Ixi, Maria. Pior que eu não lembro, viu, Alantes? Deixa eu ver aqui. Deixa eu até dar uma olhada no meu. Três pra baixo, um pra cima. Vamos lá. É mesmo. Eu tinha até esquecido disso, mano. Ah, já. Já resolve, já. Já acaba com esses bichos de uma vez. Olha pra você ver. A gente até tinha esquecido de tanta frustração que a gente teve pra poder passar aqui... Chegar nesse lugar, mano. Nossa senhora, irmão. Então, peraí. O que tem que arrumar aqui mesmo? Será que tem que colocar ali? Então, ela desceu aqui, mas... Ah, dá pra... Ai! Beleza. Ai, Deus do céu. É aqui que nós vamos bater no Reptile, fi. Acho que aqui tem secreto também, mano. Não sei se é o Ermac ou o Noob que a gente encontra nesse lugar aqui. Agora eu só não lembro onde que a gente encontra. Esse é o problema. Ai! Nossa, cobra! Meu Deus do céu! Cobra! Ai, meu Deus do céu! Quase picar, minha filha. Ai, obrigado, Alain. A cobra me querendo, fi. Come aí, filhote. Quase. Quase. Come aí, filho. Toma aí, ó. Aê! Ameida para a vida. Pronto. Boa. Existe. Ué, peraí. Vamos ver o que tem pra cá antes. Chega pra cá, chega pra cá. Peraí que tem mais uma aqui. Ah, esses aqui que viram, que viram lá, ó. Transforma. Joga. Tem que jogar eles ali, ó. Pra poder quebrar essa parede ali, ó. Jogar eles. Aí, ó. Aí, eu não sei se tem... Se quebra mais uma parede ali, ou como é que é o esquema. Meu Deus do céu! Ah, o lança, você jogou o cara pra lá, mano. Ah, agora já era. Vamos embora. Tinha outra portinha ali, só pra poder ver se ela abria. Mas não sei se era aquela também, não. Vamos embora. Eita. Aqui tem as cobras, lá, ó. Uh! Aqui, ó. Aqui tem mais uma aqui, ó. Au! A planta me batendo, irmão. Eu tô tentando entrar no negócio. Não entra, não. Vai pra água aí, irmão. Aí, aí. Isso. A cobrinha vai e me pica. Ah, aqui tem que vir uns dois. Aí, ó. É o Smoke, mano. Aí ele dá uma missão pra gente, mas eu não lembro exatamente o que eles vão fazer, não. Quer ver? Aqui, ele aqui, ó. Eu já ia bater, já. Ai, que máscara legal. Então, a gente tem que achar primeiro esse cenário que ele tá falando, esse tal de soltombes aí, que eu não faço a mínima ideia, mano. Tem um portal vermelho aqui, que a gente não abre. A gente deve ter que completar as tasks primeiro pra ele. Pra depois voltar aqui, é. Caralho, mano. Que fumaceira ali, hein, velho. Tá doido, velho. Tá precisando tomar um banho, filho. Cê é louco. Não é a fumaça verde, mas tá precisando tomar um banho. Tá uma poeira só naquilo ali, mano. É, velho. Tem que lavar mesmo, cê é louco. Brincadeira, viu, Smoke. Falar com cê, velho. A gente tem que ir pra cá agora, Landis, ó. Cuidado pra você não cair na água, senão as cobrinhas levantam. Ai! Isso só foi falar lá. Ai! Ui! Ui! Cobra, levanta esse cara na água. Ui! Ai, meu Deus do céu. Me pica, mano. Ela tá querendo me picar. Ui! Ui! Que delícia, rapaz. Aquela picadinha. Aquela picadinha com o tordente. Que legal. Eu não sei subir no bagulho aqui. Ó, Landis. Tá lá, mano. Deixa eu ir pra você aqui, mano. Deixa eu ver se eu te puxo. Aê! Aê, pronto. Puxou, puxou. Eu te puxei. Sub-Zero não consegue subir. Escorrega a mão dele, mano. Tô parecendo o jornalista da mídia vermelha lá, mano. Nossa, velho. Ah, eu acho que agora tem que mandar os bichos pra cobra comê-la antes. Quer ver? Acho que é uma coisa assim, velho. É. A cobra não comeu, não. Então, mas você vai ver quando a gente mandar os bichos. Ai! Então, eu mandei. Aí, ó. Uma cobra pegou lá, ó. Viu? Pegou. Boa. Pegou. Confia, mano. Confia. A gente tem que alimentar a cobra. Toma, cobrinha. Toma aí pra você, ó. Aê, delícia. Ó, gostoso. Ó, que maravilha. Gostoso, não tá? Ó, uma delícia, mano. É isso aí, ó. Tá vendo? Sabor alface. Espinafre aí pra vocês, cobrinha. Uh! Pera aí, cobrinha. Ó, falando cobrinha. Ó, cara. Tô com a cobrinha na cabeça ainda aqui. Que esquisito. Mano, é engraçado demais. Eu tenho que correr atrás dos bichos, falando, faz o slide, joga os bichos longe. Eu falei, acaba aí, pô. Acho que tem que alimentar o garoto aqui, ó. A garota aqui, ó. Vem cá, abre a boca aí. Aí, boa. Aí, ó. Porque eu acho, Alanis... Ah, eu acho não, eu lembrei, né? A gente tinha que alimentar todas as árvores pra gente poder abrir o negócio do Reptile, senão a gente ia ter que voltar. Ah, não. Entendeu? Bom que eu lembrei dessa porra antes, senão... Alanis. Ah, tá. Tô esperando você bater no bicho. Ah, não. Não pode bater, pô. Eu tô olhando aqui, achei que você tinha travado. Eu tava admirando seus compras. Alanis, achei que você não ia conseguir subir de novo ali. Eu também. Eu vi você tentando subir. Eu falei, Ih, meu Deus. Será? A hora que você tava batendo no bicho ali, eu falei, nossa, que da hora, o jeito que eu tô subindo, que os corpos se mexem, velho. Ai, mano. Caralho, peraí. Ah, Alanis, eu acho que a gente tem que fazer, tem que quebrar os trecos junto, assim, sabe? Peraí. Ó. Ai! Se você pisar aqui, junto com ele. Vamos ver, vamos ver, deixa eu ver o que que acontece. Vamos lá. Abrimos a porta da esperança, meu Deus! Não pode entrar nessa área ainda. É, a gente tem que quebrar as estátuas aqui, ó. Boa. Excelente. Não, faster! Faster! Ah, não, Alanis foi mal. Fica pra mim. Vamos. Boa. Para que, Raiden? O que que você tá no cenário do Reptile dando instrução pra nós? Nossa senhora! O cara tá no cenário do Reptile dando instrução pra gente, você reparou? Nossa senhora! Errou, errou. Foi tudo! Vai, eu pego da direita, você pega da esquerda. Ah! Porra! A puta fugiu. Vamos lá, vamos lá. Ah, não! Eu fiz muito adiantado, mano. Ô, 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 ô. Uau, o seu personagem me empurrou. Não, ele... Do nada. Eu apertei pra ele apertar, ele foi lá pra puta que pariu, mano. Ixi, tudo errado. Nossa senhora, tá tudo errado, mano. Nossa, velho, os personagens... Eles se empurram, mano. Fica desse lado aí que eu fico desse lado de cá. Não precisa bater com forte, não, viu? Pode bater com fraco. Então, eu tô apertando o fraco. Aí, eu apertei alucinadamente aqui e aí ele pegou tudo. Ah, acho que agora é o Brutality, mano. Quer ver? Que liberou. Brutalidade. Brutality. Aí, ó. Brutality obtém, já. Vamos lá. Vamos carregar o Brutalidade, hein? JRPG! Enchanted 2! Meu Deus. Peraí, mano. Peraí, mano. Isso assim, né? Certo, cachorro. Peraí. 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 ai vai lanço nossa senhora difícil esse ah tem que bater bate bate meu deus tem mais um ainda ali ó por exemplo pressar o botão para mais informações ah meu deus as suas barras acaba com tudo mano aqui ó caraio Feast of Ruins, você pode usar essa habilidade para destruir objetos não sei o que é nossa senhora tome quebrar as estatinhas é bom né porque é XP né oxi marido olha você ta me empurrando mas espera ai mano ai mano não consigo acertar uma estatua velho ta doido vamos lá se os inimigos quem bateu fui eu mesmo porque eu não consegui acertar um uma estatua que ta parada ta ligado vamos lá acho que os inimigos não acreditam meu é descrédito deles é ah mano agora é a parte da cobra velho nossa essa parte é muito chata que que tem que fazer tem a cobrona e a gente vai ter que ficar subindo nos lugares ali a gente vai ter que vencer a cobrona primeiro essa cobrona ai ó para depois encarar o reptile eita porra e essa parte é chata viu irmão nossa 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 senhora tome caraca Pô, cobrando da hora, hein, velho. Porra. Aí, ela não deixa bater, tá vendo? Fica rodando ali, ó. Aí, o que que rola? A gente vai ter que ir subindo nessas paradas. Aqui, ó. Pera aí. Não, a gente vai ter que começar por lá mesmo, mano. É que não. Deve ter... Aqui, ó. Pera aí. Ah, não, Alain. Pera aí, aqui, ó. Aí, ó. Ai, caralho. Tem que quebrar a pilastra. Ah, tá, entendi. Ah, filha da mãe. Um, dois, três e... Boa. Aí, ó. Derrubamos a primeira. Agora, ela muda de rumo. Nossa, velho. Agora, a gente vai ter que subir as plataformas pra poder quebrar outra pilastra ali, ó. Só que ela vai ficar passando. Entendi. Olha lá, ó. Ai, caralho. Sobe. É, tem que ser por aí mesmo. Boa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Você tem que pegar o timing que ela passa. Aqui, ó. Fica nos lugares fora dos buracos, ó. Ai, beleza. Tô aqui. Ah, cretina. Não sabia que ela passava ali. Cobra, filha da puta. Desculpa, chat. Tô na chat. Desculpa, galera. Ah, não. Caralho, mano. Fui com muita sede ao pote ali, véi. Jesus. Vai. Aí. Ah, não acredito que ela passou justamente pelo lugar que a gente ia pular, mano. É muita cretinagem dessa cobra, né? Espera ela sair. Espera ela sair. Beleza. Puta que pariu. Nossa. E ela vem exatamente onde a gente tá, né, véi? É muita maldade, cara. Espera. Paciência agora. Ó, ela passou ali, ó. Vamos. Aqui. Beleza. Brincadeira, mano. Era só ter pulado normal, velho. É de brincadeira comigo, mano. Nossa senhora cobrinha. Faz isso com o titio, não. Eu errei. Ah, meu irmão. É... Tá. Um pulo normal e um super pulo. Beleza. Vamos lá. Deixa ela sair. Um, dois, três e... Vai. Pulo normal. Aqui já dá, ó. Um, dois, três e... Super pulo. Beleza. Nossa senhora, mano. Pacete, véi. Mais um pra nós. Tá. Agora ela passa mais rápido. Ó. Subiu aqui. Espera. Ela vai passar ali, olha lá. Safada. Pilota. Beleza. Esse foi rápido, pelo menos. É. Vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Vai, mano. Brincadeira, viu? Por que que eu fico pendurado? Porque você é pra ser o Kung Lao. Cacete. Nossa, mano. Aqui agora vai ser foda. Peraí. Foi. Pera. Vai, cobrinha. Vai. Vai. Beleza. Tem mais algum? Não, acho que agora foi. Acho que era só esses três. Porque a parada vai cair na cabeça dela agora, olha lá. É. E aí, agora a gente vai encarar o Reptile, eu acho. Física mandou um abraço. Aí, ó. Agora é Reptile. Cacete. Aí, chegando pro trato, mano, assurrindo, que safado. Vamos lá, Lannis. Agora é quebrar o bicho. Cobra. O que você tem aquela porra daquela cobra maldita por causa, seu imbecil? Você não é o único que tem teleporte, não, viu, cretinha? Olha, eu teleportei bem na hora, mano. Ai. Queima. Tá doido. Esse aí apanhou, viu, fi? Agora ele vai dar uma roubada. Ele vai usar umas habilidades muito foda agora. É uma trouxa. Tocou um gelo, panaca. Eu teleporto, não fica invisível, não, filhote. Ele fica invisível, eu teleporto, vou atrás dele. Agora ele ficou bravinho. Não, não, não. Ele cometeu o slide agora. Ai. Passou direto. Oh, meu Deus. Ele tá aqui, ó. Filha da mãe. Nossa. Teleportei bem na hora, mano. Oh, passou direto no meu gelo, mano. Cretino. Cretino. Au. Passou direto. Uh. Caralho, mano. Ai, caralho, mano. Vai lá. É beta. Esse bicho apanhou, viu? Nossa, mano. Mandou só uma petecada ali, que meu irmão. Hum. Ai. Essa senhora. Essa foi muito agressiva, velho. Pô, nosso custo aqui, cara. Caramba, mano. Acho que agora a gente pegou a paradinha pra poder subir, mano. Escalar os negócios. Vamos ver. Aí, ó. Climbability aí, ó. Use sua nova habilidade para clicar fora da Laira do Reptile. É isso daí, mano. Agora a gente pode subir umas paradinhas também lá, que vai ter em Outworld. Pra gente poder chegar nos outros lugares, tem que chegar. Mas vamos aproveitar pra poder encerrar o videozinho por aqui, né, Landon? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado aí. Apresente todo mundo na parte 3. Essa parte aqui foi um pouco mais cheia de recortes do que o normal, porque nós nos perdemos bastante. Então não reparem, entendeu? Vou deixar um negócio dinâmico aí pra vocês. Então é isso, minha gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí, novamente, desse gameplay que a gente trouxe do Shaolin Monks aqui. Deixem seus comentários, deixem seu like, compartilhem, porque a gente precisa desse retorno de vocês aí pra poder continuar com essa série também, beleza? Então a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Gostou, se a duas molhadas, vou vir esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Oi, meu dia! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Legenda por Sônia Ruberti